A poeira começou a subir na Praça do Trabalhador. Pelos próximos meses, o barulho das máquinas estará presente. E o trabalho dos funcionários da Comurg vai aos poucos dar uma cara nova ao lugar. Quem vem na Praça do Trabalhador todos os dias espera mesmo por essa melhoria. Tomara que fique bom. A reforma vai ficar mais organizada. Se Deus quiser. Melhorar tudo, melhorar o trânsito, melhorar tudo. A reforma vai custar 6 milhões 897 mil reais. E vai alcançar toda a extensão da praça. A Prefeitura espera que tudo fique pronto em cinco meses. A intenção é que em novembro a praça receba a Feira Ripe de volta. Dentro daquilo que foi programado, nós não teremos nenhum problema de entregá-la nesse período. Até porque as obras de infraestrutura que envolvem o movimento de terra, a execução de redes de água pluvial, isso aí será executado agora nesse período de estiagem. Então, eu não vejo maiores problemas com relação à execução. Por enquanto, a Feira Ripe funcionará na Viela da 44 até a Avenida Independência. E vai ocupar também parte do canteiro de obras. Por causa disso, o estacionamento na Rua 44 e na Avenida Contorno estará proibido. O trânsito nas ruas e avenidas da região vai continuar como está. A locomotiva número 11, mais conhecida como a Maria Fumaça, continuará aqui. Ela foi desativada na década de 70 e mantida até hoje como um marco histórico no centro de Goiânia. A novidade é que depois da reforma, a Prefeitura já estuda uma opção pra deixar o lugar ainda mais atrativo para os visitantes da praça. É colocar um vagão pra se transformar esse vagão num restaurante ali ao lado da Maria Fumaça pra compor a Maria Fumaça, né? Que ela já está lá, então, como se fosse uma composição do vagão de restaurante com a Maria Fumaça. Que ela já está lá, então, como se fosse uma composição do vagão de restaurante com a Maria Fumaça.